Começamos a articular o nosso evento, que chegou a ser chamado Diálogo, justamente para poder avançar um pouco no pensamento como que poderia ser o papel dessas indústrias extrativas no desenvolvimento já no contexto de uma nova agenda, agenda pós-2015, que está sendo formulada para substituir os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e formular uma proposta dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Durante o processo de formulação, depois da conferência Rio+, consultamos vários grupos das pessoas em diversos países, apoiamos esse processo de consultas como o PNUD, como o órgão das Nações Unidas, tecnicamente responsável por esta consulta e trabalho, envolvimento de vários grupos da sociedade, e escuta das suas vozes para a formulação dessa agenda, e reparamos que algumas parcelas dessa sociedade, grandes partes de setores importantes, acabaram não tendo tanta voz quanto poderiam ter. E, no caso, indústrias extrativas representam uma parcela dessas. Portanto, o evento é muito oportuno para poder dar essa possibilidade para as próprias indústrias extrativas, junto com a sociedade civil, junto com a academia, junto com os governos, refletir um pouquinho sobre o caminho até agora que eles percorreram, e pensar de uma forma propositiva, de uma forma bem objetiva, mas também participativa, como que poderia ser o futuro e como que poderia ser a contribuição delas para, então, o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Apesar de ter forte veias de mobilização, de trabalho intersetorial, entre a sociedade civil, gestão pública e setor privado, muitas vezes as empresas acabavam não vendo muito papel no alcance dos ODM, além do seu papel econômico, ou seja, geração de renda, geração de impostos, e, às vezes, financiamento de projetos, financiamento de atividades de responsabilidade social. Porém, isso não é mais verdade. O papel do setor privado é muito mais amplo. E ODSs claramente refletem esse papel mais amplo. Para dar um exemplo bastante simples, se a gente for pensar sobre a questão da sustentabilidade, por exemplo, e pensar sobre indústrias extrativas, observamos que é uma via de mão dupla. Não temos como reduzir consumo sem que a sociedade colaborasse e não temos como também preservar natureza sem que as próprias empresas sempre não estivessem envolvidas investindo na pesquisa para tentar fazer esse trabalho de extração, esse trabalho de uso das riquezas naturais, cada vez mais sustentável, cada vez mais responsável. Então, acho que é um aspecto também bastante interessante, que será amplamente analisado, debatido durante o evento, e será uma oportunidade para quem for participar no evento contribuir com um primeiro evento desses, global, que junta essas indústrias, mineração, petróleo e gás, para um diálogo com seus parceiros nos outros setores, de uma forma propositiva. Então, quem participar vai ter a oportunidade também de contribuir para uma criação de uma plataforma, de uma conversa e umas propostas bastante inovadoras, olhando para o futuro, para além do ano 2015. Obrigado.